voltamos vou amenizar agora tá gente vamos falar de ético religião sempre queria te dizer que eu adoro as suas palestras elas são sempre muito ponderada seu público é ótimo é uma coisa assim eu adoro a forma de você chegar eu fico observando você chega tão na sua assim então que tem gente que chega né nossa senhora e não tá com metade daquilo mas mas você chega assim de uma forma quando você vai escolher um tempo para falar na expo você procura que público o teu mesmo de candomblé ou público diferente que frequenta não eu sempre me preocupo mais com os leigos com aqueles que estão no entorno certo que você falar para os seus é muito fácil é agora você falar para o outro que não está tão interado é uma tarefa que me seduz mais gosto de desafio eu vou te dar uma notícia assim que você vai gostar muito esse ano há pedidos nós não teremos várias palestras ao mesmo tempo como costumamos fazer como no congresso as pessoas gostaram muito de poder assistir uns as palestras dos outros os religiosos gostaram as lideranças gostaram de assistir a palestra do outro da outra religião então esse ano é uma palestra por vez para que todos possam assistir quem está palestrando que eu acho importante um conhecer a religião do outro né a a expo religião eu falo que hoje a expo religião é o maior evento de congraçamento das religiões no brasil acho que hoje a expo religião e o alcance da expo religião além dele ser verticalizado e horizontalizado porque ela 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 alcança vários segmentos não só o brasil também no exterior que a internet nos permite isso e eu percebi esse crescente ao longo do tempo e nessa agora nessa palestra dessa desse ano dessa versão 2023 eu me preocupei com os efeitos da pandemia eu acho que precisamos discutir muito o pós-pandemia que ainda está grande isso e principalmente a questão da saúde sim a saúde mental principalmente e aí eu acho que a religião ela tem um papel fundamental até aproveito para convidar você o primeiro dia você vai além do como do teu dia abertura abertura a gente está fazendo uma 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 live é de uma sugestão do papa francisco aonde ele criou a semana do pobre e aqui no rio de janeiro é dão urani mons senhor manangão pediram essa live com todos envolvidos porque porque o que mais a gente faz é ajudar sim as pessoas é dando comida a cesta básica da roupa atrás é o que mais faz só que nós deveríamos auxiliar e nós hoje nós hoje nós somos os protagonistas nós não temos o poder público com a gente tudo que a gente faz é por nossa própria conta é um tal de cava daqui cava de lá o que eu tenho de amigo meu que não atende telefone no dia que ele sabe que eu estou distribuindo comida é grandeza que eu ligo para dizer gente está faltando cinco quilos de arroz olha falta você não tem outro jeito para fazer só que uma das coisas que a gente vai colocar que é muito importante é que nós precisamos parar de dar o peixe nós precisamos da vara então a gente vai fazer uma proposta para que nós possamos vamos começar com um número pequeno 50 ou 100 recolher 50 ou 100 moradores em situação de rua eles vão ter um espaço onde eles vão tomar banho cabelo documentação curso de capacitação da dignidade curso de capacitação e colocação no mercado de trabalho ah mas vai começar com um pouquinho gente que começasse com um já seria uma coisa aí tanto parábola do leão e o beija-flor né não é estou fazendo a minha parte e nós vamos fazer a nossa parte e não vamos apontar dedo para ninguém não vamos apontar a responsabilidade a sua sua porque não é isso que foi pedido para nós se estamos aqui não estamos a passeio não é isso nós temos que fazer alguma coisa apesar de das religiões serem diferentes por incrível que pareça e você já me falou em parábola e salmo então apesar das religiões serem diferentes eu acho que todas são unânimes no no primeiro no primeira primeiro mandamento primeiro salmo ama a deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e eu acho que é isso que a gente está precisando fazer mais ainda e olha que a gente não faz pouco hein a gente faz muito mas agora nós precisamos encontrar uma forma de resgatar a dignidade dessas pessoas as pessoas recebem cesta básica que a gente leva mas elas se sentem humilhadas ela queria ter o dinheiro dela para ela ir ao mercado comprar aquilo que ela quisesse comprar e não aquilo que eu estou levando para ela ah mas vocês vão abandonar hora nenhuma nós estamos tentando é dar um jeito o nosso jeito por quê por quê por quê e aí eu vou falar agora com os senhores é principalmente com 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 os responsáveis pelas crianças e tudo mais na vida é necessário você ter duas palavras na minha opinião não chama-se limite e respeito o limite sumiu né porque não pode chamar atenção não pode bater não pode fazer nada estou falando tem que espancar a criança não estou falando que tem que educar e educar é uma responsabilidade de pai mãe família e eles pegaram isso jogaram para escola que é que o professor eduque aí você não educa criança ela chega na escola arranca a orelha dele então se você educa desde criança dentro desse formato ele começava a ter respeito mas eu não sei se era no seu tempo que eu sou mais velha que você mas no meu tempo gente era assim quando a gente aprontava minha mãe dizia assim ah final de semana chegar lá na vovó que tu vai ver vai ser a primeira coisa que eu vou falar com ela foi o que tu fez gente eu queria que chegasse segunda mas não chegasse sábado eu ficava apavorada com aquilo ali como a gente escutava quando chegar lá na igreja falar com o padre falar com o padre betinho que você fez isso fez aquilo fez aquilo outro eu vou falar com mãe cotinha que você tá fazendo isso e tinha isso tinha o respeito tinha esse respeito mas né desconstruir isso tudo porque é moderno e agora não tão sabendo mais como puxar trazer de volta botar a rédea botar o limite por isso que eu gosto das suas palestras então eu acho que nós precisamos fortalecer religiões fortalecer mesmo porque que nós precisamos que se é a gente que ajuda e eu vou falar de novo vou falar sem se o poder público durante a pandemia teve parceiros foram as religiões por isso nós perdemos tantos líderes religiosos porque eles não vão parar hora nenhuma de na rua de da comida de botar sei de você de dar comida distribuir comida vai chover bota para dentro para dormir não e a religião ela tem eu acredito que a religião ela tem três aspectos fundamentais primeiro conectar o indivíduo com o sobrenatural com o sagrado com aquilo que ele não domina e a racionalidade não comporta segundo transmissão de valores transmissão de valores e terceiro equilíbrio são os três acho que são os três pilares fundamentais de qualquer religião que todas as religiões transmitem as religiões transmitem valores dignidade honestidade verdade e o que é o que nós assistimos hoje na sociedade é uma inversão de valores que criam que sociologia a gente chama de anomia social se você devolve a carteira do indivíduo que subiu do ônibus e você devolve a carteira íntegra você é o otário você não é o honesto mais então nós precisamos nos preocupar com essa geração nova que está tomando essa inversão como valores sociais a minha grande preocupação é essa como sacerdote como professor porque hoje uma menina de 14 anos ela disse que é visto todo mundo ri dela aí mesmo não sendo ela diz que já não é mais para poder fazer parte do grupo do grupo senão ela não entra naquele grupo mas aí também cabe a mídia mostrar o outro grupo gente porque existe é o grupo que caminha é o grupo que respeita é o grupo que ajuda um senhor a atravessar a rua é o grupo que devolve a carteira esse grupo que toma benção ao pai e a mãe toma benção ao babalodixá onde estiver isso aí porque hoje mudou né gente eles chegam e quer dar tapa nas costas do babalodixá também depende do babalodixá né se for igual a lã quebra a mão né da pessoa mas Luzia eu estava conversando ontem que as pessoas perderam a cerimônia totalmente eu não consigo conceber uma pessoa ia à missa de bermuda também não em camiseta não consigo e nem numa nem no candomblé no terreiro no meu portão tem proibido minissaia trajes sumários sabe que na esp também tem né mas dizem que eu sou tão mal humorada que ninguém nunca foi gente nunca precisou ser usado só uma vez uma filha de um grande babalodixá me chegou lá de é só de bustier e shortinho aí eu fui rapidamente mandei na casa chiva do Beto falei querido tem aí uma canga tem me empresta toma filha amarra no corpo se seu pai não ensinou vou ensinar a você ou é vai ficar ali com os mais velhos ali e são assim coisas bobas mas que nós tínhamos uma preocupação quando que você foi ao enterro de vermelho ou rosa eu nunca fui nunca fui porque a cor também transmite ideias é verdade nunca fui a questão do respeito à figura naquele momento aliás eu só vou ao enterro de branco entendeu é a perda da cerimônia isso é muito preocupante é você hoje a criança para do teu lado falar todos os palavrões é que ele é normal esses referenciais familiares como você falou eu lembro que eu levanto chegava a casa minha avó sentada aí as vezes passava ei dormi com você benção avó te abençoe então você vai me permitir contar uma coisa pequenininha vou ser bem rápida é eu tive é paralisia infantil com 5 anos e minha falecida tia Vicentina tia Vicentina da Portela é que ficava conosco em casa ela que me levou aqui para o hospital Jesus chegando lá o médico disse que eu não ia andar mais e ela era filha de Santos falecido do Pai de Jaume de Lalu e ela me levou direto para a casa do Pai de Jaume de Lalu e foram feitas várias obrigações bem eu ando hoje graças a Deus muito bem e já crescida com quase 30 anos 28 anos tinha uma festa lá em casa aniversário da minha mãe e ele estava com a minha tia minha tia falou assim minha filha vê cerveja aqui para a gente que acabou falei vou botar um balde mas espera aí que eu estou com essa aqui direitinha aí botei no copo dela botei no copo dele quando eu saí que eu andei eu senti aquela garrafada nas costas menino aquilo doeu eu olhei e falei mas gente aí ele falou quando é que você vai botar cerveja no meu copo que ousadia é essa menino fui lá limpei tudo limpei o copo limpei o caco de vidro limpei minhas costas voltei com dois copos voltei com a cerveja fechada não abri dei o abridor falei fica à vontade saí e virei as costas então tudo você aprende e infelizmente a gente está chegando ao fim queria falar para você falar como é que vai ser esse ano a ESPO com certeza o que a gente pode esperar de você a ESPO vai ser sempre um sucesso que é todos os anos e nós estamos lá para agregar agregar informação e confraternizar com os nossos irmãos dos outros credos das outras religiões e caminhar para o único foco que o único foco é o equilíbrio do ser humano é tornarmos-nos seres humanos melhores que assim seja e que a paz esteja com todos mas quando eu falo com todos é todos é o mundo inteiro gente e aí infelizmente nosso programa chegou ao fim por mim eu esticava a gente ia falando mas estaremos de volta aqui na próxima semana na TV Alerj Canal do Povo Fui? Só me convidar Fui? Fui? Fui! 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 Fui!